Vou filmar o Sassá pegando aquela, vamos lá Cacharinha, vai embora Olha que linda Cachara Isso, ele é o meu piloteiro amaral Sabe tudo de carona Agora o Sassá, eu vou filmar o Sassá Sassá, vou registrar, tá? Tá registrado? Tá A soltura e a captura Você vai tirar pro lado direito aqui, tá? A direita sua, fica melhor eu filmar A direita sua, isso Abriu já? Então vamos de cá mesmo Sassá, já que abriu Mais uma Cachara, pessoal Mais uma Bela espécime Cachara do Caronal Isso aí Muito bom, muito bom Lá vem o amaral Isso Calma, calma Sossega, bichinho Pessoa na beiradinha Tá no beicinho, não escapa O que é isso? Calma, você vai ser solta, fica tranquilo Pega de ser pôr Você vai ser solta, fica feio Oi, oi Vai, vai, vai Olha o jacaré, rapaz Olha o jaca, rapaz Olha o jaca, o que aconteceu aqui, hein, gente Olha aqui O jacaré levou pintado Tudo filmado Gente, vai Vai brincar com quem tá aqui